Música Fala galera, saudações rubro-negras, somos todos, menos alguns, é isso aí Estamos aqui direto da Gávea, onde a gente acompanhou o jogo de Flamengo 4, Kindermann 0 Pelo Campeonato Brasileiro Feminino Então a gente vai estar passando pra vocês aí os melhores momentos do jogo Os gols, a Flavinha arrebentou no jogo, galera Fez dois gols, passe pro terceiro gol e disputou a bola Participou praticamente de todos os gols, jogou muito, foi o craque do jogo hoje Então a gente vai estar passando pra vocês os melhores momentos Mas antes eu vou pedir pra vocês deixarem aquele like maroto, aquele like maneiro Dando aquela moral aí pro canal, ajudando o canal a crescer Compartilhando os vídeos e ajudando aí a gente Nos grupos de WhatsApp, grupos de Instagram Quando vocês puderem compartilhar e ajudando o canal a crescer Voltamos agora com tudo, vou passar pra vocês os melhores momentos desse jogão E agora a gente vai pro basquete acompanhar Flamengo e Niterói É jornada dupla, rapaziada! Agora olha o olho Se tu não fala eu tropeçava mesmo, cara Ainda atrapalhei Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Cruza, cruza! 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 Cruza, cruza!